Boa noite, é um prazer participar aqui dessa mesa redonda de abertura do ciclo de estudo Políticas Públicas à Luz da Doutrina Social da Igreja. É uma realização a propósito da campanha da Fraternidade 2019, cujo tema é Fraternidade e Políticas Públicas. Nessa mesa de abertura teremos um diálogo sobre a questão dos atuais modelos de Estado e sua influência na tradição das políticas públicas e na construção do bem comum. E cabe a mim, com muita honra, fazer aqui a apresentação dos três expositores de hoje à noite. E o professor doutor Francisco Borba Ribeiro Neto, o Borba, cientista social e biólogo, coordenador do Núcleo Fé e Cultura da PUC-SP, organizou os livros Um Diálogo Latino-Americano, Bioética e Documentos de Aparecida, e também a obra Economia e Vida na Perspectiva da Encíclica Caritas Inveritar. Foi professor da disciplina de Ética e Cultura da Pós-Graduação Virtual em Desarrolo Humano Integral, oferecido pelo CELADIC em 11 países da América Latina. E é colaborador frequente em revistas, jornais e televisão. Bom, gente, boa noite. Eu queria que a apresentação que eu vou fazer aqui é um esforço para colocar certos princípios da doutrina social da igreja no que eu chamaria de uma perspectiva ou de uma terminologia laica. Quer dizer, alguma coisa que você não precisa ser um expert em teologia, ter estudado no seminário, para poder entender, mas que, inclusive, uma pessoa que nunca teve contato com a doutrina social da igreja possa entender, porque são termos mais ou menos de uso comum nos debates políticos da nossa sociedade. O primeiro lugar, então, que eu queria colocar para vocês é que a doutrina social da igreja não é, nem deseja ser, um programa político ou um projeto ideológico. Ela deve ser entendida como um conjunto de critérios de discernimento nascidos da reflexão e da experiência da comunidade cristã ao longo dos séculos. Vejo que aqui também eu estou um pouco separando, não estou eliminando, mas estou separando aquela discussão teológica. Eu estou partindo do princípio. A teologia reflete a partir da vida, da história das pessoas. Então, eu posso entender a doutrina social da igreja como resultado de uma reflexão sobre a história das pessoas, da história das comunidades cristãs. Ela não procura traçar, portanto, um modelo de Estado ideal. Pode parecer um paradoxo na nossa discussão, que é uma discussão sobre modelos de Estado, mas a doutrina social da igreja não quer fazer um modelo de Estado. não tem o Estado católico, o Estado da democracia cristã, o Estado do socialismo cristão. Essas coisas não existem. Existe, na realidade, um esforço de ajudar a construir uma postura humana mais adequada a enfrentar os problemas da vida. Então, o nosso grande problema é qual é a postura humana com a qual a comunidade cristã, cada cristão pessoalmente, enfrenta os desafios políticos da realidade. Está ok? Também, só para deixar claro, eu estou eliminando aqui, por uma questão de tempo, as citações dos documentos da igreja. Mas todas as afirmações que estão aqui, depois, em um texto que vai estar disponível online, vocês têm todas as citações de tudo isso que eu estou falando, em qual documento da igreja está sendo explicado nesses termos. Mas qual é a postura, então, humana que a doutrina social da igreja propõe para o animal político, para o homem político que todos nós somos? É, basicamente, a da pessoa que se descobre amada de forma gratuita e desproporcional. E, por isso, se sente chamada a amar gratuitamente a todos. Tem uma frase muito bonita, numa entrevista ao Papa Francisco, que perguntam para ele quem é Jorge Mário Bergoglio. E ele diz, um pecador que foi contemplado por Deus, mesmo não sendo digno disso. Quer dizer, essa percepção de que nós somos amados, recebemos um amor gratuito, que é desproporcional aos nossos méritos, nos leva a nos sentirmos comprometidos com o outro. E o que nós poderíamos chamar de empenho político é a luta pelo bem comum, é apenas a versão mais radical dessa caridade, a caridade política, a caridade levada às últimas consequências, porque é amar aqueles que eu não conheço, mas aqueles que fazem parte de uma sociedade que é minha, mesmo que eu não saiba quem são. Só para dar duas citações que me parecem interessantes sobre esse caso, a Deus Caritas Estes, do Papa Bento XVI, é justamente a explicação existencial, teológica, psicológica até, de como essa experiência de ser amado se desenvolve na vida da pessoa até se tornar empenho político. E uma outra citação que eu acho interessante, se vocês forem ler a Laudato Si, nessa perspectiva, eu garanto que vocês vão encontrar isso em todas as páginas, a Laudato Si é sempre uma contraposição entre o mundo visto e construído pelas pessoas que amam e o mundo visto e construído pelas pessoas que só querem o poder e a dominação. É essa contraposição entre amor e dominação que determina a Laudato Si do Papa Francisco. Pois bem, deste amor surge a opção teórica pelo personalismo, que todos nós lidamos com a Igreja Católica e estamos acostumados a ouvir. A ideia de que o protagonista e o alvo de toda ação política deve ser a pessoa. Pessoa que não é o indivíduo isolado que se contrapõe e que está sempre em choque com os demais. Pessoa que também não é uma parte indiferenciada de um todo social, como se fosse uma espécie de uma abelha numa colmeia super sofisticada. A pessoa é um sujeito totalmente autônomo, mas que precisa do outro para se realizar. A partir daí, surgem implicações políticas, sociais e indicações de modelos de Estado. Não quer dizer que você vai ter um modelo de Estado personalista, mas o que quer dizer é que algumas posições se adequam a essa proposta de personalismo e que qualquer modelo de Estado, de certa forma, pode dialogar e se aproximar mais ou menos dessa proposta. É evidente que uma ditadura não vai ser nunca um modelo de Estado condizente com o personalismo. Mas você não pode dizer que o personalismo implica nesse ou naquele modelo. Todos podem dialogar com ele. Agora, a gente poderia pensar que o personalismo indicaria quatro atributos do Estado. Veja, eu não estou dizendo que é um Estado que tem que ser assim. Eu estou dizendo que ele tem quatro atributos que ele tem que desenvolver, seja qual for o modelo que ele seguir. E eu vou colocar esses quatro atributos numa linguagem que não é a linguagem tradicional da doutrina social da igreja, mas uma linguagem mais tradicional dos debates de teoria política. As quatro características são um Estado democrático, um Estado equitativo, um Estado não ideológico e um Estado republicano. Vamos ver o que são essas quatro características. Democrático. Todos nós entendemos, certo? É importante dizer, a doutrina social não estabelece um modelo de democracia participativa, direta, parlamentar, com monarquia constitucional. Cada Estado, cada sociedade vai desenvolver a sua democracia em função da sua história. O que é exigido? Que essa democracia seja real, que ela esteja acontecendo, não seja meramente uma formalidade falsa, e que ela seja participativa, que a pessoa tenha o máximo de participação nessa estrutura democrática, seja ela alguém que está nos píncaros do poder, ou seja alguém que está na base do poder na sociedade. Segunda característica, equidade. Uma palavra que é um pouco mais rara nos textos de doutrina social da igreja, mas hoje é mais comum quando se pensa no traçado de políticas públicas. Equidade é importante porque ela corrige alguns desvios do igualitarismo. As pessoas não são todas iguais. Elas são diferentes por condição social e por condição de nascimento. Eu uso óculos. Tem uma série de coisas que eu não posso fazer, que pessoas que não usam óculos fazem. Nem se fala, então, das diferenças sociais. A equidade diz, mais do que que todos devem ser iguais, diz que todos devem receber aquilo que é necessário para a sua plena realização como pessoa. Nesse sentido, ela não recai num certo erro do igualitarismo, que não reconheceria diferenças objetivas entre as pessoas, mas, ao mesmo tempo, também evita uma certa ideia de igualdade jurídica, segundo a qual, se todos são iguais perante a lei, eu não sou mais obrigado a cuidar daqueles que estão numa situação mais frágil de exclusão, etc. Nesse sentido, a gente pode entender a famosa opção preferencial pelos pobres. A igreja faz, sim, uma opção pelos pobres. A igreja não diz, todos nós temos os mesmos... Quer dizer, ela diz, todos nós temos os mesmos direitos. Porém, nós temos um compromisso especial para com aqueles que estão com menos condições de exercer, de realizar os seus direitos. O termo ideologia, então, Estado não ideológico, que eu usei, talvez seja um pouco mais complicado. Mas aí a gente teria que ver qual é o conceito de ideologia na doutrina social da igreja. Na doutrina social da igreja, ideologia é sempre uma visão redutiva de ser humano e de realidade. Um marxista não acharia essa uma definição ruim. Ela está muito próxima. Eu acho que a única coisa que é importante é que ele não... Não quer dizer que ideologia é qualquer visão de mundo. Ideologia é uma visão de mundo redutiva, que não é capaz de olhar a pessoa em tudo aquilo que ela é. Então, um Estado não ideológico é um Estado que não tem uma visão redutiva da pessoa. Como isso pode ser um pouquinho mais difícil de ser entendido, eu gostaria de dar aqui dois exemplos do que seria uma visão ideológica ou uma redução ideológica de pessoa em duas situações dos últimos tempos. Por exemplo, muitos aqui devem ter ouvido falar de um estudo da Fundação Perseu Abramo chamado Percepções e Valores Políticos nas Periferias de São Paulo. O resultado desse estudo... Aliás, o resultado. Um dos tópicos desse estudo foi cunhar um termo liberalismo popular, porque dizia que era como se as pessoas na periferia de São Paulo, que era onde o estudo foi feito, tivessem optado por uma ideologia liberal. Pessoas muito simples, pessoas sem instrução, com renda baixa, e como o povo quer ser liberal. E aí, uns exultaram, outros ficaram de cabelo em pé com essa ideia. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, provavelmente não havia nenhuma opção ideológica liberal, porque as pessoas que foram entrevistadas não estavam preocupadas com formulações ideológicas e políticas. O que existe era um anseio de realização, um anseio por objetivos, tanto materiais, vou ganhar um pouco mais, vou comprar um carro novo, como imateriais, eu vou ser sujeito da minha vida, vou ter o meu próprio negócio, vou conseguir educar meus filhos do jeito que eu quero. Esses valores materiais e imateriais que talvez estavam fora do horizonte dos pesquisadores. E quando aquilo é apresentado, parece, de repente, uma ideologia. Mas, na verdade, é o problema de uma visão redutiva que não conseguia entender, captar aqueles anseios inicialmente. Um outro exemplo, pegando talvez do outro lado, é a questão de escola sem partido e ideologia de gênero. Existem problemas graves na escola com questões envolvendo homossexualismo, feminismo, machismo? Existem. Agora, isso significa que você não vai acolher e reconhecer os direitos de um homossexual, a questão da discriminação feminina? Não. Mas o que acontece? Num universo onde você tem visões reduzidas de pessoa, parece que, para você, se você defende uma posição, você automaticamente está excluindo outra. Uma visão integral é aquela que é capaz de colocar todos os valores juntos e ajudá-los a se integrarem numa realização real da pessoa. Quarto tópico, essa opção republicana, esse Estado republicano. Tem várias acepções para esse termo republicano. Eu peguei isso daqui, esse termo republicano, naquela acepção de que você poderia ter uma democracia meramente jurídica. As pessoas estão numa democracia porque elas votam e porque elas podem eleger de quatro em quatro anos o seu governante. E isso é democracia. Ou uma visão de que a democracia é uma construção permanente das pessoas. É a coisa pública sendo construída o tempo todo. a república que todos nós construímos. O que eu estou querendo dizer é que o Estado personalista é um Estado republicano nesse sentido. Um Estado que está sendo o tempo todo construído pelas pessoas, pelos cidadãos. Por que eu usei, fui desencavar esse termo republicano? Porque a gente poderia falar em democracia participativa, mas entraríamos numa outra discussão entre democracia participativa e democracia direta, representativa e participativa, que poderia não ser o que eu estou querendo fazer. Ou então uma visão de participação meramente como reivindicação. Eu participo do Estado porque eu reivindico políticas públicas mais justas, porque eu reivindico o fim da corrupção, etc. Não. Uma democracia republicana, eu não apenas reivindico, também reivindico, mas não apenas isso, mas eu também construo as estruturas que fazem a sociedade ser diferente. Nesse sentido é que eu tenho o conceito, agora vou para o conceito, como ele é apresentado nos textos da doutrina social da igreja, o Estado subsidiário. O que é o Estado subsidiário? É o Estado que, em vez de dirigir, centralizar a ação política para a construção do bem comum, ele é um Estado que está a serviço das organizações sociais que constroem o bem comum. Nesse sentido, pode parecer uma ideia até... Nós temos dificuldade de pensar essa estrutura, porque o Estado brasileiro é muito centralizado, mas é o máximo da opção republicana. Um Estado que não se coloca como o detentor do poder, mas um Estado que se coloca como aquele que tem a condição de servir as outras forças sociais para que elas construam a sociedade. Pode parecer até um pouco utópico, mas eu estou pensando em um termo ideal, uma construção ideal. Ao mesmo tempo, quero chamar a atenção que essa é a estrutura que mais valoriza o terceiro setor, as organizações não governamentais, que estão hoje crescendo muito. Haveriam alguns problemas aqui. A gente não pode se iludir. O Estado republicano, esse Estado subsidiário, tem que fiscalizar organizações não governamentais, tem que inibir o poder econômico para que ele não se contraponha ao bem comum, tem que evitar os desmandos dos governos, não é uma coisa simples, mas essa seria mais ou menos os atributos, os quatro atributos de um Estado orientado por uma postura personalista. Conclusão. Nessa perspectiva, a gente pode entender uma consideração que eu acho muito feliz de Bento XVI, que diz que nós não podemos entender a ordem social como uma contraposição entre Estado e mercado. Ele diz que essa dicotomia não é suficiente. nós temos que entender que existe uma estrutura tripartite. Estado, mercado e sociedade civil organizada. E é a sociedade civil organizada, em certo sentido, que cria tanto o Estado quanto o mercado. Portanto, é aquela que deveria ter a prerrogativa sobre os outros dois, num mundo ideal. E aí nós temos o nosso problema, e eu termino com isso. O que falta na sociedade brasileira hoje? Sociedade civil organizada, atuante, participativa, capaz de conter os desmandos tanto do poder político do Estado quanto do poder econômico no mercado. Obrigado. Aqui à minha direita, o professor doutor André Singer, cientista social e jornalista, professor de ciências políticas na USP, Universidade de São Paulo. foi secretário de redação da Folha de São Paulo, porta-voz e secretário de imprensa da Presidência da República no governo Lula. Atualmente, é coordenador do Centro de Estudos dos Direitos da Cidadania, Senedic. É colaborador frequente em revistas, jornais e programas de televisão, sendo colunista também da Folha de São Paulo. Bem-vindo, professor. Boa noite a todas e a todos. Cumprimentar o Christian Lobauer, Francisco Borba, o Eder Gomes. Agradecer ao Francisco Borba, velho amigo, e em nome dele o Núcleo Fé e Cultura pelo convite. Eu vou dividir o meu tempo em duas partes. Na primeira, eu vou fazer alguns comentários para mostrar como aquilo que o professor Borba expôs agora, e que consta de um texto que ele nos enviou previamente, é bastante compatível com a tradição teórica a qual eu me filio, que é a do socialismo democrático. Na segunda parte, eu queria apontar alguns aspectos que são, digamos, eu não sei se sigam a ser divergentes, mas são aspectos sobre os quais valeria a pena pensar conjuntamente. Os três itens, macro-itens, nos quais o professor Borba dividiu a sua exposição são qual é a postura humana adequada a enfrentar a realidade política, e depois uma série de especificações sobre como, a partir dessa postura, se pode identificar um Estado adequado. No que diz respeito à postura humana, eu penso que há uma compatibilidade muito grande entre o que é proposto pela doutrina social da igreja, tal como está formulado aqui, e a tradição do socialismo democrático. Porque, se eu entendo bem, o que está se dizendo é, se não houver solidariedade, se traduzindo, digamos, amor ao próximo por solidariedade social, ou seja, se a postura de cada indivíduo não for uma postura de considerar que não é possível ter uma boa vida, portanto, enfrentar adequadamente a realidade, sem solidariedade, entendendo que essa é uma versão, uma outra palavra possível para amor ao próximo, eu diria que é exatamente o que pensa o socialismo democrático. Ou seja, há um reconhecimento, como disse o expositor, de que nós somos diferentes, nós não somos iguais, não se parte do princípio no socialismo democrático de que as pessoas sejam iguais, mas sim de que a vida em sociedade pressupõe uma cooperação, sem a qual ela não é possível. Não é possível que a gente viva em sociedade apenas pensando nos nossos interesses individuais. E que acabam sendo, e esse é um pouco o, digamos, o tópico que eu vou abordar na segunda parte, esses interesses individuais não são apenas individuais, eles acabam sendo interesses de classe. Só para adiantar um pouquinho, esse é o elemento do qual eu senti falta. Ou seja, você aborda a sociedade como se ela não fosse dividida. E a sociedade é dividida. Gostemos ou não. O socialismo democrático não gosta que ela seja dividida. Pensa numa possibilidade de superação das divisões. Mas ela é dividida. E, portanto, é preciso encontrar uma maneira de entender essa divisão e de se posicionar perante ela. Portanto, a questão de qual é a postura humana adequada, em abstrato, há um acordo. O problema é saber como é que isso vai se recolocar se nós introduzirmos na visão da realidade humana. O problema é o problema da divisão social. Mas, então, voltando para aquilo no qual existe o que me parece ser um acordo, é de que há um reconhecimento pleno das diferenças individuais. As pessoas não são iguais, elas não são, inclusive, dotadas das mesmas capacidades e nem das mesmas propensões. Há pessoas que trabalham mais, pessoas que trabalham menos. Isso é próprio das diferenças individuais, que precisam ser plenamente consideradas e respeitadas. Então, não existe nenhum princípio no socialismo democrático de fazer tábula rasa das diferenças individuais em qualquer aspecto que seja. Não obstante o reconhecimento dessas diferenças individuais, existe o pressuposto de que a vida em sociedade não é possível se não houver cooperação. Portanto, resumindo, se nós formos levados por um individualismo extremo em que cada um vai defender apenas os seus próprios interesses. E aí, então, o traço que eu acho que divide tanto a doutrina social da igreja como eu a interpreto, sem poder fazê-lo, mas, digamos, até o ponto em que me foi dado conhecer, a partir do texto do professor Borba, ela não é compatível com uma posição liberal, que é uma posição que diz que os indivíduos têm, digamos, postura adequada a defender os seus próprios interesses e que o benefício social resultará da defesa intransigente dos seus próprios interesses individuais. Isso é, na minha visão, um dos aspectos que divide o liberalismo do socialismo democrático e eu acrescentaria esse aspecto de que, se nós levarmos isso ao plano das classes, se cada classe for defender os seus interesses, e apenas os seus interesses, sem aceitar nenhuma possibilidade de mediação, nós caminharemos para algum tipo de guerra civil. Esse é um problema que, portanto, no limite, inviabiliza a existência da própria sociedade. Bom, agora, então, falando um pouco daquilo que eu acho que talvez sejam aspectos divergentes. Eu noto que, bom, primeiro, o professor Borba renomeou. Ele está usando termos muito próprios que não são os termos, apesar de ele ter dito que ia traduzir a doutrina social da igreja numa linguagem mais comum, o uso que ele faz, por exemplo, de republicanismo ou personalismo não é o uso comum, é um uso muito específico. mas eu não quero me ater a esse problema do nome. Eu quero entrar diretamente no conteúdo. O socialismo democrático entende que, de fato, um Estado precisa ser democrático porque ele requer participação. Quanto a isso, não há nenhuma divergência. e também acho que há bastante acordo em relação a que ele tem que ter um aspecto equitativo. E essa formulação de que ele é equitativo sem passar por cima das características individuais, portanto, respeitando a individualidade de cada um, há acordo, conforme eu já disse antes. O problema está em que quando nós chegamos... E também eu concordo com a formulação que foi expressa aqui de que essa visão, vamos chamar assim, integral do Estado, que também é uma palavra que tem uma acepção muito específica. Ela não é comum, essa ideia de integralidade, ou seja, não ideológica, nesse sentido, é perfeitamente compatível. Ou seja, e que não pode reduzir. Não é possível reduzir. O problema está em que quando se vai para a questão da subsidiariedade do Estado, eu sinto falta de um posicionamento diante da realidade histórica. Porque aí a posição fica abstrata demais. Abstratamente falando, eu até não veria incompatibilidade. Pode parecer estranho o que eu vou dizer, mas é assim que eu vejo. Entre a ideia de que exista Estado, mercado e sociedade civil. O socialismo democrático admite o mercado. Porém, se você olha historicamente, o que é que está em curso de 30, 40 anos para cá? Uma violentíssima ofensiva pró-mercado contra o Estado no sentido de desregulamentar toda a vida econômica e social. Essa desregulamentação da vida econômica e social, que é feita em nome de libertar forças produtivas, que são forças do mercado, ela está produzindo justamente a exacerbação do espaço no qual cada indivíduo pode defender os seus próprios interesses e as classes defender os seus respectivos interesses. Falando de maneira mais direta, o mercado desregulamentado é um espaço que nós poderíamos chamar de selva econômica, onde se dá bem quem tem mais força e se dá mal quem tem menos força. O que foi na prática, não na teoria? Aí tem um problema que é qualquer doutrina do ponto de vista do socialismo democrático precisa ser olhada à luz da conjuntura histórica. Ela não pode ser uma doutrina que percorre, digamos, do ano zero até o ano 2019. Ela precisa ser, eu só posso avaliar ela à luz dos problemas que estão colocados em determinada conjuntura. E quais são os problemas que estão colocados nesta nossa conjuntura? Eu não estou me referindo à conjuntura de março de 2019, eu estou me referindo à conjuntura humana dos anos 80 para cá. É uma realidade na qual, como eu disse antes, está havendo uma progressiva desregulamentação do mercado em benefício dos endereços privados e em detrimento dos interesses coletivos. Essa desregulamentação está exacerbando a desigualdade e levando justamente a uma dissolução daqueles traços de solidariedade social que sustentam a sociedade. Na visão do socialismo democrático, nós estamos progressivamente, portanto, à medida em que está havendo essa desregulamentação, caminhando na direção de uma guerra de todos contra todos. E, diante disso, esta ideia de que não deve haver nem dominação do Estado, nem dominação do mercado, mas sim subsidiariedade, não toma posição. Ela aparentemente não toma posição. Como se fosse possível simplesmente desconhecer essa realidade. Agora, esse é o problema crucial da nossa época, diante da qual, se nós nos omitirmos, nós estamos nos omitindo diante do avanço da barbárie, pura e simplesmente. Então, aí eu sinto um certo desconforto, porque há como que uma espécie de... Inclusive, essa questão do terceiro setor, curiosamente, eu até devo dizer isso em caráter amistoso, ficou menos claro na exposição do que no texto. O texto, ele traz uma linguagem que permite você até entender o terceiro setor como empreendedorismo. Empreendedorismo. Agora, veja bem, eu entendo a observação que foi feita aqui pelo professor Borba de dizer, bom, se a pesquisa, uma pesquisa feita com a população da periferia identifica traços de empreendedorismo, isso não foi porque houve adesão à ideologia liberal, e sim porque as pessoas querem encontrar meios de se realizar. Eu estou plenamente de acordo com isso. No entanto, aí existe embutida na prática social uma ideologia que diz o seguinte, olha, por meio do empreendedorismo é possível haver uma realização social. Se nós olharmos para o processo que está em curso no mundo, nós vamos ver que isso está levando à barbárie. Se cada um resolver que o caminho possível é o caminho da ascensão individual, por meio de um esforço brutal, porque o empreendedorismo na periferia significa trabalhar 16 horas por dia para obter uma quantidade muitas vezes mínima. em nome do empreendedorismo, por exemplo, foi feita uma reforma trabalhista que tirou direitos. E essa retirada de direitos foi feita em nome de desregulamentar o Estado. Perdão, desregulamentar o mercado, diminuir a participação do Estado. Se você levar isso ao extremo e está sendo levado ao extremo, você vai ter pessoas trabalhando 20 horas para ganhar praticamente nada sem direito algum. Então, infelizmente, é perfeitamente compreensível que as pessoas estejam cada vez mais ou um número razoável de pessoas acreditando no empreendedorismo. Mas se nós olhamos para o conjunto, e aqui eu usaria a palavra integralidade num outro sentido, mas que não é tão diferente daquilo que foi proposto aqui, nós vamos ver que isso, na realidade, vai levar à barbárie. porque isso está fazendo com que em todos os países do mundo, Brasil, Estados Unidos, França, etc., etc., a desigualdade esteja aumentando. E à medida que a desigualdade aumenta, por mais que nós falemos em amor ao próximo, o que vai haver é ódio ao próximo. Eu continuo achando que nós temos que defender o amor ao próximo. Eu estou de acordo com a doutrina social da igreja exposta aqui. Mas na prática, na conjuntura histórica real, se nós deixarmos isso acontecer, o que vai aumentar é o ódio. E aí temos um problema histórico, que enfrentar um problema histórico. Então, diante disso, eu terminaria aqui, porque o Eder já está me notificando que o meu tempo está indo para o final, de que eu gostaria, na verdade, de devolver a questão, porque eu fui chamado aqui para comentar, mas eu gostaria de devolver. eu gostaria de perguntar, mas como a doutrina social da igreja vê esta situação histórica na qual nós estamos vivendo, que, na minha opinião, coloca estes problemas de uma maneira dramática? Dramática. eu queria finalmente citar um autor que, até onde eu compreendo, eu também, eu sei que, infelizmente, nós não vamos ter muito tempo para interagir aqui, mas fica a proposta, eu entendo que é um autor respeitado pela doutrina social da igreja, que é o Carl Polanyi. O Carl Polanyi disse, durante a Segunda Guerra Mundial, escreveu um grande livro chamado, por sinal, A Grande Transformação, recomendo a todos, é um livro essencial, em que ele diz o seguinte, não há possibilidade da sociedade se manter, e da liberdade se manter, se três coisas não forem retiradas do controle do mercado. Existem três coisas que não podem ficar ao sabor do mercado, portanto, elas precisam ser regulamentadas pelo poder público, o que significa o Estado, o trabalho, o dinheiro e a terra, leia-se meio ambiente. Essas três coisas não podem ficar ao sabor do mercado, porque elas produzem uma dissolução da sociedade. E o que está acontecendo nos últimos 40 anos é que, sistematicamente, está se desregulamentando essas três coisas. O trabalho, o ambiente e o dinheiro, a circulação do dinheiro. Então, nós estamos em face de crises humanitárias crescentes e que vão crescer cada vez mais. Eu indago qual é o pensamento da doutrina social da igreja diante dessa realidade. Obrigado. Aqui na nossa ponta esquerda da mesa, professor doutor Christian Lobauer, doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, foi candidato a vice-presidente pelo Partido Novo, VP de Assuntos Corporativos da Bayer no Brasil, presidente executivo da Citrus BR, diretor executivo da ABPA e secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo. Atua como professor convidado da Fundação Dom Cabral e é membro da diretoria da Associação Brasileira do Agronegócio e do Instituto de Relações Internacionais da USP. Professor Lobauer, prazer tê-lo conosco nesta noite. Muito obrigado, Éder, pela mediação, aí, cumprimentar o professor, agradecer o convite e pela obra que apresentou e pelo texto muito interessante que eu segui fielmente aqui a avaliação da sua apresentação e vi que fiz uma boa leitura, cumprimentar meu professor, meu velho professor André, não sei se ele se lembra, mas foi meu professor há alguns anos atrás e cumprimentar a todos. Eu farei aqui um comentário bem disciplinado na mesma ordem que foi colocada pela apresentação do texto do professor, doutor Francisco Borba e no comentário farei críticas ou não, justamente e em boa parte com toda humildade, contrastando algumas ideias que o professor André colocou, que acho que esse é o propósito justamente dessa conversa. Enfim, inicia-se a nossa prosa aqui com a apresentação da doutrina social da igreja não como um programa político, mas eu desde o início já queria chamar a atenção que está claro o que foi dito, não se pretende ser um programa político, mas a prosa aqui é realmente uma prosa política por excelência e isso é bom. eu entendo o cuidado e a ansiosidade que o professor colocou na apresentação do texto, mas eu acho que é importante que a gente coloque como uma discussão política, a igreja é uma instituição política, o Vaticano é um Estado nacional e as suas posições têm dentro da sua própria instituição os conflitos que a gente vive na sociedade também estão dentro da própria igreja e isso é muito interessante e é relevante que seja debatido portanto é da boa política que está se falando aqui e então eu introduziria essa conversa dessa maneira a pergunta que se colocou é sobre a postura a postura humana adequada embora haja subjetividade na questão do que é adequado ou não eu acho que a gente compartilha eu leio as minhas palavras sempre com uma posição individual mas calcada num ideário numa ideologia política de um partido político que é um partido de orientação liberal evidentemente com percepção muito precisa do que é o Brasil e das suas diferenças regionais e sociais e da pobreza e da miséria do Brasil mas dentro dessa perspectiva qual é a postura humana adequada como coloca a questão fundamental aqui da introdução do texto e é a ideia de que a pessoa que se descobre amada e por isso é chamada para amar a todas deve ser daí deve sair daí a posição adequada do indivíduo e da política o bem coletivo a ação que fará no final bem para todos sem exceção eu cito uma frase que me chama atenção sempre chamou atenção do Carl Jung médico psiquiatra um dos pensadores da psiquiatria que diz o seguinte onde reina o amor citando onde reina o amor não existe vontade de poder e onde predomina o poder não há espaço para o amor um é a sombra do outro no estudo dos arquétipos Jungianos e a pergunta que está sendo colocada aqui há amor na política ou há solidariedade se a gente quiser há expressão de amor ao próximo quando se faz política fica aberta a questão quer dizer eu tendo a achar e vou tentar responder agora já seguindo na segunda parte do texto que é a introdução da ideia de personalismo se o alvo da ação social é a pessoa como coloca aqui o conceito de personalismo quer dizer toda a ação da política pública deve ser a pessoa e o indivíduo e todas as pessoas de uma forma geral para o bem-estar coletivo as tentativas de se chegar a esse objetivo com ações e escolas diferentes de pensamento seja o liberalismo com a sua competição inevitável e as suas parcerias por interesse ou o comunismo o socialismo na sua visão hegemônica e até muito autoritária para levar a igualdade ou aquilo que pode ser considerado igualdade a maior parte dos indivíduos dentro daquela sociedade se todos eles fracassaram inclusive aqui o que o professor coloca como o ambientalismo egocêntrico perdão ecocêntrico perdão o ambientalismo ecocêntrico que eu achei muito interessante que é na verdade na minha percepção a nova versão do que seria o socialismo pós-moderno em função das questões ambientais da escassez dos recursos etc mas os dois tem na sua essência um caráter dirigista e intervencionista muito grande que me parece que não levariam a essa a esse resultado ideal que propõe a doutrina social da igreja que é o benefício das pessoas no final das suas ações o que que eu faço aqui o meu primeiro comentário divergente é o que foi dito até agora a gente tem um debate aqui entre o mundo roubesiano e o mundo russoniano né eu diria que da nossa perspectiva o mundo é roubesiano o homem não é bom na sua natureza o debate político filosófico sobre a origem se o homem é bom ou ruim na sua natureza está presente nessa conversa nós acreditamos que o mundo e o estado de natureza roubesiano é o que se aplica na realidade o que é o estado de natureza roubesiano é o estado de todos contra todos se você deixar com que todos os indivíduos lutem pela sua própria vontade não houver um estado que controle essa essa ação individual você vai ter o estado de natureza que é aquele estado de todos contra todos o homem é o lobo do homem mas o homem na sua natureza é roubesiano ele não é um bom selvagem como diria Rousseau que depois foi pervertido pela civilização a gente acredita que esse raciocínio começa pelo o homem a gente está num mundo roubesiano e isso significa dizer que e aqui cito um outro autor importante que é Bastiat que a generosidade ela é uma ação voluntária quer dizer o sujeito só vai conseguir ser generoso pensar no próximo depois que ele resolver os seus próprios problemas individualmente não dá pra pensar em generosidade nem em amor ao próximo se você está com fome dando um exemplo banal só quem cassatiou a sua fome será capaz de olhar pro lado e pensar na fome do seu semelhante dentro dessa perspectiva a gente acha que é muito mais pela liberdade quanto mais liberdade houver mais solidariedade haverá porque a liberdade é que vai proporcionar com que os indivíduos possam atingir a sua própria necessidade e como consequência optar pela generosidade que não pode vir de uma de uma imposição de um ente abstrato que seria o Estado o Estado não consegue impor as pessoas que sejam generosas você não pode obrigar um indivíduo ou um grupo a ser generoso ele vai ser por iniciativa própria o que faz essa iniciativa nascer que eu acho que é um pouco que o professor coloca na primeira questão talvez seja uma questão que ultrapasse a ciência política e vá para uma questão psicológica a quantidade de amor que recebeu não sei é uma outra vertente que eu não tenho competência para entrar mas é a partir dessa possibilidade de ter resolvido a sua própria questão individual que você vai conseguir encontrar um ambiente melhor de cooperação e de solidariedade em outras palavras satisfazer essa 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 ansiedade essa vontade essa necessidade a palavra certa do indivíduo a melhor maneira de satisfazer essa vontade é através da renda e do trabalho a existência de trabalho e de renda essa é talvez a política social mais importante que existe é a renda e o trabalho que promovem a equidade eu volto a esse ponto mais adiante eu acho importante também estressar uma ideia que os indivíduos sempre seguem o interesse próprio salvo figuras santas que tem aí algumas centenas na história da humanidade qualquer outro indivíduo que não seja santo ele sempre segue o interesse próprio e isso não é ruim o que se deve conter na verdade é a ganância e o materialismo como conter isso não é através da força policial do estado que se contém a ganância é através do convencimento dos próprios homens dos próprios grupos sociais que vivem entre si também é uma ideia que vale um bom debate posterior é eu dizia só dá amor quem está em condição de fazê-lo e de forma espontânea e entro aqui então nos quatro aspectos que o professor escreveu seguindo a doutrina social da igreja os atributos do estado sempre considerando a maneira como foram colocados os conceitos a democracia estamos plenamente de acordo com os quatro para dizer que a democracia considerada como o governo de todos e como um governo antipopulista é um atributo essencial do estado como nós também nós vemos como essencial quer dizer o populismo é o que se vê até hoje e se vê em alguns países enfim vizinhos aqui do Brasil um país como a Venezuela está vivendo o resultado do que é o populismo na pobreza generalizada na desorganização total da sociedade a ideia de pai dos pobres um líder não tem como se transformar em garantidor do bem comum como disse o professor o pai dos pobres de Túlio Vargas ou a versão pós-moderna Lula da Silva de o homem que vai trazer todas as benesses da vida social e coletiva isso não funciona o que tem que ser é o que tem que haver uma democracia participativa onde as instituições são fortes e aí é o que o professor chamou de república e a gente sublinha é a coisa pública é o sistema representativo institucional despersonificado são as instituições fortalecidas que fazem com que o Estado um dos quatro tributos do Estado seja fortalecido ainda mais com essa característica de democracia representativa e não é democracia direta essa coisa que vem aí sendo discutida recentemente e não é só no Brasil a atitude a visão plebiscitária da democracia é perversa eu diria ver se o que aconteceu com o Brexit na Inglaterra no Reino Unido se não é um plebiscito que levou uma das sociedades mais avançadas mais equânimes mais civilizadas do planeta cometeu um erro por uma campanha demagógica plebiscitária e colocou o Reino Unido numa situação de impasse total então o que se trata aqui é de uma república representativa institucional constitucional e a gente também sobrinha fundamental esse esse aspecto que foi colocado entre as quatro atributos as quatro virtudes do Estado o Estado para nós uma visão mais liberal é o instrumento da vontade da sociedade e dos grupos sociais organizados então subsidiário a gente entendeu descentralizado e determinado pela vontade da sociedade não o contrário é aquela ideia o Estado não tem que dizer a sociedade o que fazer é a sociedade que diz o tamanho que o Estado tem que ter e o que o Estado deve aonde o Estado deve se envolver e com o que deve se envolver porque aquela visão roubesiana é justamente essa aquele leviatã aquele monstro aquela figura clássica do monstro formado por vários indivíduos é justamente o Estado o que é se não somos todos nós portanto ele é subsidiário sim nesse sentido quando ele descreve o terceiro setor eu também entendo como o Estado só deve chegar aonde a sociedade por si só não conseguiu se organizar se uma comunidade ali encontrou uma solução por uma questão de diferença de renda ou seja lá o que por uma questão de saúde se ela encontrou uma solução o Estado não se intromete ele só deve chegar no momento em que aquela comunidade não conseguiu chegar àquela solução e não o contrário e não o aparelhamento de instituições que não são o Estado para seguir uma doutrina estatizante tuteladora que só promove a corrupção e o aumento da pobreza da nossa percepção então a ideia de Estado mínimo também comentado aqui no atributo república nós também somos contra o Estado mínimo às vezes as pessoas colocam na nossa boca a ideia de Estado mínimo nós nunca dissemos isso o que a gente tem sempre dito é o seguinte nós somos a favor do Estado suficiente e eficiente certamente o que nós temos pelo menos no Brasil não é nenhum dos dois mas o Estado mínimo como se atribui aí um Estado que não tem que fazer absolutamente nada quase a inexistência do Estado não é o que nós estamos dizendo nós estamos dizendo que tem que ser um Estado onde cabe nas contas que a sociedade pode pagar quanto a sociedade pode pagar x esse é o tamanho que o Estado pode ter o nosso hoje no Brasil não cabe vou concluir só com mais rapidamente os dois outros atributos a equidade que não é o igualitarismo mas sim o equilíbrio maior entre as diferenças que existem naturais na sociedade civilizada e contemporânea aqui o que nós estamos falando é o Estado só deve entrar estar presente isso é o que nós dizemos não é o que está no texto na igualdade de oportunidades isso sim isso é uma intervenção de Estado se é que tem que ter alguma é essa as crianças tem que ter iguais oportunidades de iniciar as suas vidas dentro das mesmas condições só o resto a sociedade organiza e esses indivíduos vão por si só em relação ao não o que o texto chama de não ideológico que é esse aspecto não redutivista que foi debatido aqui tanto da pessoa quanto da realidade é o conceito de integralidade que foi colocado pelo professor a gente concorda e o resultado da pesquisa da Perseu Abramo a gente interpreta de outra maneira o que estava dizendo na pesquisa da Perseu Abramo é o seguinte o cidadão não consegue mais trabalhar ele simplesmente quer o cidadão humilde das periferias de São Paulo o que ele quer? ele quer trabalhar ele não quer ser prisioneiro de uma burocracia que o impede de trabalhar de um regime trabalhista que o impede de ter uma carteira registrada porque é impossível registrar alguém contratar alguém no ambiente trabalhista brasileiro justamente o contrário de como vê muita gente que acha o professor aqui fez uma referência a perda de direitos trabalhistas não há perda de direitos trabalhistas porque são 13 milhões de desempregados se há 13 milhões de desempregados então não há direito trabalhista para esses 13 milhões de desempregados isso é crônico o problema a leitura que a gente faz da pesquisa é ao contrário o cidadão da periferia não sabe o que é liberalismo o que é toda essa parafernália ideológica não sabe mas o que ele sabe é o seguinte eu não consigo trabalhar e eu quero trabalhar porque eu quero ter liberdade de crescer e enriquecer e fazer o que eu bem quiser da renda que eu tiver essa é a leitura eu acho e isso que surpreendeu muitos os pesquisadores e mais do que isso eu quero ser quem eu quiser inclusive sexualmente como foi citado aí as características da sexualidade isso vale não só para a questão econômica mas para ser e poder ser que eu acho que é um aspecto que a igreja defende dentro da sua base do seu pensamento deixar as pessoas serem o que elas quiserem ser e progredirem e enriquecerem o que está escrito nessa pesquisa elas não conseguem mais enriquecer elas não tem acesso a trabalho não tem acesso a renda não tem acesso a educação não tem acesso a saúde vou concluir professor dizendo o seguinte a conclusão que coloca o triângulo de combinação estado mercado e sociedade me parece muito adequado e também concordo e eu diria que o partido que se colocaria também ao lado dessa ideia de que a fragilidade da sociedade civil e nós estamos falando de Brasil é o maior problema político do Brasil a fragilidade da sociedade não é nem o mercado e nem o estado que é um estado muito além dos limites que qualquer país pode suportar e a solução portanto é mais liberdade menos estado dou um exemplo rápido sindicatos talvez a gente venha a ter depois de 80 anos de tutela e doutrina e participação da contribuição compulsória nos sindicatos em sindicatos que sempre foram falseados talvez a gente venha até agora finalmente ter um sindicato de verdade porque eles vão ter que prestar serviço ao trabalhador coisa que nunca tiveram que fazer porque sempre viveram de contribuição compulsória isso sim isso é menos estado menos intervenção menos doutrina é isso que a gente traz como interpretação dessa desse rearranjo para que todas as pessoas possam ter acesso a tudo que for digno para a vida humana concluo dizendo o seguinte para superar a pobreza porque no final o debate está muito vinculado a como reduzir a pobreza e na verdade a gente nem utiliza o termo pobreza a gente utiliza o termo miséria a miséria tem que ser combatida a pobreza se resolve espontaneamente pela liberdade que houver para o ambiente de trabalho de enriquecimento dos indivíduos a miséria sim a miséria tem que ter uma intervenção e uma participação de estado por isso que a gente sempre diz que o programa Bolsa Família é um bom programa por quê? porque ele coloca o recurso na mão das mães que compram alimento no mercado é um bom programa agora querer regular toda essa regulamentação excessiva que transformou o mundo nessa ambiente inviável de produção e que o professor André colocou justamente contrastou ele disse que a regulamentação está levando a guerra de todos contra todos a gente trabalha exatamente o contrário quer dizer é a regulamentação excessiva que inviabilizou o desenvolvimento e o acesso à renda e como consequência ao aumento da pobreza e a dificuldade de ascender e enriquecer da sociedade enfim acho que eu falei demais já passei meus cinco minutos e agradecer a oportunidade e o espaço que foi aberto e agradecer a presença de todos muito obrigado obrigado professor agora o professor Borba está agora discutindo aquilo que for mais o questionamento que vocês me fizeram na colocação começaria pela questão do André que me parece que sempre historicamente é a grande questão da igreja a igreja acredita numa sociedade dividida em classes ou a igreja não acredita numa sociedade dividida em classes era o grande problema lá da Rero Novarum que foi a primeira grande encíclica social e eu acho que frequentemente não sei se a doutrina em si mas a forma de interpretação da doutrina foi falha no sentido justamente de partir do princípio de que não haveria essa divisão social e ela há é inevitável a gente anda na rua e a gente vê as diferenças está certo agora o grande problema para tentar uma colocação bem sucinta está certo bem sintética seria o seguinte quem acaba com a desigualdade quem acaba com a mais do que a desigualdade com a divisão quem constrói uma sociedade menos dividida menos conflitiva não é nem o Estado nem o mercado é o processo social em si o processo que a sociedade vive nesse sentido um protagonismo da sociedade que está ao tempo todo enfrentando as suas divisões os seus problemas se você acredita que a chegada de um grupo no Estado vai garantir que esse Estado seja o garantidor do fim das divisões você está simplesmente criando novas divisões que vão existir vão continuar existindo se você acredita que um mercado desregulado vai resolver o problema das divisões sociais veja agora não estou falando de desigualdades estou falando de divisões está certo acho que está bem claro para todo mundo eu acho que as duas ideias seriam utópicas no mau sentido da palavra alguma coisa que nunca vai acontecer de fato idealmente o processo social é que vai respondendo o problema das divisões e nesse sentido a sociedade civil essa ideia de um fortalecimento da sociedade civil porque é na sociedade civil que os processos são continuamente engendrados amplificados e transformados está ok acho que seria mais ou menos essa posição que eu tentaria acho que quando estou falando isso estou fazendo uma interpretação minha mas que está dentro do que a doutrina social da igreja fala quando ela diz por exemplo o Bento XVI tem umas colocações nesse sentido no qual ele diz sim são necessárias reformas mas quem faz as reformas as pessoas fazem as reformas os processos sociais fazem as reformas segundo agora pegando o que me pareceu do Christian a questão mais fundamental e que acho que de certa forma as colocações de vocês já responderam em termos de exemplificação uma vez eu li eu ouvi essa frase é uma frase de efeito mas eu achei muito simpática o que é mais forte do que a carne o sentido é mais forte do que a carne porque a partir do sentido é que nós vamos ver o que nós fazemos com a carne qual é o sentido que você dá para a vida como é que você interpreta até mesmo a sua fome eu não vou dizer que uma pessoa faminta não perde até a sua capacidade de gerar processos de sentido só que quando aconteceu isso você chegou ao nível mais de barbárie mais de desumanidade mais radical aquela aquela pessoa perdeu talvez um sentido do ser que uma comunidade de orangotangos vai ter que é a capacidade de perceber que de alguma forma mais importante do que aquilo que acontece para mim é aquilo que acontece para um outro porque em grande parte das espécies de animais superiores sem querer entrar em questões evolutivas que parece que agora viraram também tópico polêmico no Brasil mas sem querer entrar em questões evolutivas mas até entre os animais superiores você tem o animal que se sacrifica pelo não apenas eu sou biólogo também então eu tenho alguma informação disso você tem não apenas o animal que se sacrifica pela própria prole mas o animal que se sacrifica pelo grupo social os geneticistas vão explicar isso geneticamente mas quer dizer o processo de solidariedade de atribuição de um sentido que transcende a necessidade física no ser humano é mais forte do que a própria necessidade física nós vivemos numa sociedade que teorizou que a necessidade física é a mais básica de todas a tal pirâmide de necessidades do Maslow na verdade para mim é uma grande falácia teórica não corresponde à realidade humana você não trabalha por níveis de necessidade crescente você trabalha em função de um sentido último que vai orientando todas as suas questões nesse sentido é possível uma sociedade não quero fazer um processo utópico não é que é possível a utopia do amor uma sociedade onde não existam pessoas horríveis é impossível agora é possível uma sociedade onde o ideal do amor oriente grande parte dos processos sociais e aí eu volto e insisto o fortalecimento desses processos sociais não são a garantia porque nós não temos garantias mas são a melhor defesa contra as divisões da sociedade que aí eu quero mais uma vez dar o braço a torcer para o André porque eu acho que isso é muito importante isso eu acho que é uma coisa que a gente esquece a divisão social é pior do que a desigualdade social porque aí eu diria Christian que a desigualdade social numa sociedade onde as divisões estão adequadamente equacionadas o mercado consegue ter uma grande força de promover uma igualdade mas numa sociedade onde os grupos sociais estão divididos realmente a possibilidade de uma justiça social através de um mercado fica bastante comprometida porém insisto o que nos defende da desigualdade da divisão é o processo social no qual as pessoas constroem juntas uma sociedade a desigualdade a desigualdade a desigualdade a desigualdade a desigualdade a desigualdade